Temporal E ela vem na sintonia comigo Faz do meu braço o seu único amigo Quando ela chega perto eu me excito Meu Deus, menina, não faz isso E ela vem na sintonia comigo Faz do meu braço o seu único amigo Quando ela chega perto eu me excito Meu Deus, menina, não faz isso E ela vem, vem jogando com a beleza Me esquerda, vem por cima e vira medo Mas que beleza, não tem jeito de sair daquelas gás Ela só para quando ela acha que acaba Vem jogando com calcinha, poupa Minha mãozinha encaixa naquela cintura E eu perco a compostura Prometo até o que não posso cumprir Só na intenção de te despir Somos como o Jordan e o basquete Olhar pra sua boca já me faz lembrar daquele rango Nossa relação, ninguém se mete Dentro do carro pintamos o set Ela vem na sintonia comigo Faz do meu braço o seu único amigo Quando ela chega perto eu me excito Meu Deus, menina, não faz isso Eu quero te levar pra madureira Quero saber a gente pode dançar Preta, não se assuste com o meu ritmo Pode ser difícil, mas você baila comigo Eu quero te levar pra madureira Quem não sabe a gente pode dançar Quem não sabe a gente pode dançar Preta, não se assuste com o meu ritmo Pode ser difícil, mas você baila comigo E ela vem jogar de jeito que eu Fico implorando pra ficar Tipo como teu melhor amigo Eu não te abandono nunca mais E eu sei que ela mexe comigo E o pior que não sabe Pronto meu, faz o teu pique de briga Se eu não autorizei o parque Mas depois da briga sabe como é Aquele jeito pique Aquelas coisas tipo Tu fica mais gostosa e eu desejo mais pra você Como te espere, crise, amor tem muito mais prazer Escrevo teu nome na mão pro futuro seu e você Você aí E ela vem na sintonia comigo Faz dois abraços, o seu único abrigo Quando ela chega perto, eu me excito Meu Deus, menina, não faz isso Eu quero te levar pra madureira Quem não sabe a gente pode dançar Preta, não se assuste com o meu ritmo Pode ser difícil, mas você baila comigo Eu quero te levar pra madureira Quem não sabe a gente possa dançar Preta, não se assuste com o meu ritmo Pode ser difícil, mas você baila comigo Que isso fica tão feliz com o meu ritmo Quem não sabe a gente gostou Que Deus te avate Que você Dollar aa Quetta Para Quetta E P bearing L T T T Tchau, tchau.